Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O CDS e o PCP apresentam hoje projetos de resolução com vista à reorganização dos ciclos de estudo. O tema não é novo. O PSD tem, de resto, pensamento próprio há muitos anos sobre esta matéria. Aliás, desde a discussão da Lei de Bases, em 2004, no tempo do Ministro da Educação, David Justino, que a questão se coloca. Já nessa altura, se previa uma reestruturação do sistema em 6 mais 6, em que o ensino básico e o ensino secundário eram universais, obrigatórios e gratuitos, organizados em conjunto, constituindo um percurso articulado, sequencial e coerente, com a duração total de 12 anos. Mas nunca foi o nosso entendimento fazer alterações de ciclos de forma avulsa, pontual, desgarrada ou mesmo desintegrada de uma visão de conjunto sobre a educação. Por esse motivo, permanecem muitas dúvidas face aos projetos aqui hoje apresentados. A iniciativa do CDS, mais prudente, sugere um estudo com vista à viabilidade de reestruturação dos ciclos de ensino, substituindo a atual partição de 4 ciclos, considerando todas as alterações e consequências decorrentes e avaliando os respectivos impactos. O PCP, permitam-me, está naquela fase em que se percebe que já não gosta muito do casamento com o PS. Aliás, dedica-se a um conjunto de apontamento de defeitos do seu parceiro, desde críticas da mais diversa natureza, críticas a Maria de Lourdes Rodrigues, críticas de reestruturação de rede, de encerramento de escolas do primeiro ciclo, de implementação das AECs, a alteração da carga horária, a reorganização curricular e poderia continuar por aí fora. Vem, pois, recomendar ao Governo que promova um amplo debate nacional envolvendo especialistas e agentes educativos sobre a organização do primeiro ciclo do ensino básico, abrangendo a reorganização da rede escolar, a organização pedagógica, o regime de docência, a avaliação, a constituição de turmas, a reorganização dos ciclos de ensino, a reorganização curricular, portanto, um infindável número de temas. Eu gostaria de perguntar ao PCP, a propósito, considerando a sua exposição de motivos precisamente, se defende o prolongamento da monodocência para o segundo ciclo? Acho que esta questão se coloca. E o que é que aconteceria, entretanto, aos professores do segundo ciclo? E se defendem o fim da ZAEC e também da escola há tempo inteiro, eu quero lembrar que apoiam um Governo que prometeu, mas também não cumpriu, o seu alargamento para o segundo ciclo. Em que é que ficamos? Uma coisa ou outra? A posição do PSD é clara há muito tempo. Depois do alargamento da escolaridade obrigatória pelo anterior Governo em 2014-2015, faz sentido uma futura revisão da Lei de Bases para refletir esta questão de revisão de ciclos. Mas tentar aqui e ali maquilhar esta Lei de Bases de 86 com contos pontuais e ao sabor das conveniências, não. É preciso garantir, como disse Mandela, que a educação continua a ser a arma mais poderosa para mudar o mundo. Para isso devemos garantir a sua integridade. Muito obrigada.